Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Ateliê Josi Artes em Crochê e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, como vocês pediram lá no nosso outro vídeo do passo a passo desse barradinho maravilhoso e também do outro que é com o Papai Noel que eu vou deixar a foto aí passando para vocês, tá? Se você ainda não conferiu essa videoaula, mas esse modelo rápido, fácil e econômico de confeccionar aí para o Natal e para todas as épocas eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você estar indo lá conferir, tá bom? Então, faz porque está sendo um sucesso. Eu já fiz o outro, já vendi e tenho que fazer mais, tá? Com o Papai Noelzinho, com os panos de estampas de Natal, está dando super certo a venda aqui desse modelo e eu quero compartilhar com vocês e vocês me pediram a videoaula dessa florzinha maravilhosa, super fácil, bem rapidinho, econômica para estar aplicando também no barrado, tá? Então, eu gravei o vídeo aqui para vocês. Então, pessoal, eu gravei aqui o passo a passo da florzinha que é bem rapidinho, tá? Aqui a folhinha já é grudada na florzinha, tá? Então, é bem facinho, bem rapidinho de fazer, tá bom? Então, eu vou passar a lista de materiais aqui para vocês. Então, pessoal, para fazer a florzinha eu utilizei esse vermelho, tá? Que a numeração dele é o 3402. Utilizei também esse verde mesclado, que a numeração é o 9462. Utilizei a minha agulha número 2 e uma tesourinha para os arremates, tá bom? Então, separe o seu material, vamos para a nossa videoaula de hoje. Uma boa aula a todos vocês! Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo. Eu vou começar com o fio na cor vermelho e vou começar aqui fazendo o anel mágico, tá? Se caso você não consegue fazer o anel mágico, você faz com quatro correntinhas ou cinco. Eu vou aqui, ó, passar o fio por cima dos dois dedos e passo aqui, ó, cruzando novamente por cima. Agora, eu venho com a agulha, pego esse fio de baixo, ó, e puxo aqui com a ponta da agulha, esse de cima para baixo. E volto novamente aqui, ó, no fio de cima. E puxo aqui para fazer um nozinho, uma laçada, tá, ó? Fiz aqui um nozinho, ó, passando por dentro. Agora, eu fico aqui, ó, com o anel mágico, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui dentro desse anel mágico. Feito aqui, pessoal, o anel mágico, ó, agora a gente vai subir mais duas correntes para ficar a altura aqui, ó, de um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar o fio, ó, e aqui dentro desse círculo mágico, eu vou fazer mais dois pontos altos para ficar com um total de três. Contando aqui com as correntinhas, ó, iniciais. Agora, eu vou fazer correntinhas, tá, ó, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Fiz as cinco correntes, eu vou voltar dentro do anel mágico e vou fazer mais três pontos altos para a gente fazer tipo um lequinho, tá? De três pontos altos separado por cinco correntinhas. Então, aqui eu fiz dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos precisar fazer um total de cinco, tá? E sempre que terminar um bloquinho, a gente sobe as correntinhas, ó. Terminei aqui o bloquinho, vou subir cinco correntes. Fiz as cinco correntes, laço, volto dentro do anel mágico e vou fazer mais três pontos altos. Então, aqui eu já tenho a repetição de três lequinhos, de três bloquinhos de três pontos altos, desculpa. Agora, eu vou fazer aqui as correntinhas novamente, ó, cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, laço o fio, volto dentro do anel mágico, faço três pontos altos. Então, aqui eu já vou ter, ó, quatro bloquinhos de três pontos altos. Terminei o bloquinho, cinco correntinhas. Laço, volto dentro do anel mágico e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos, ó. Então, aqui agora eu fiquei com, ó, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos separado por cinco correntinhas. Aqui eu vou ter uma, duas, três, quatro alcinhas. Precisamos de cinco. Então, aqui eu vou subir mais cinco correntes e vamos fechar aqui, ó. Pego o fio desse anel mágico e vou puxar aqui, ó, o fio pra fechar esse círculo, ó. Fechando aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha onde a gente começou e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. Então, fica assim, ó, essas alcinhas aqui, ó, cinco alcinhas. Agora, a gente vai vir aqui, ó, para o próximo ponto alto, esse ponto alto aqui do meio, ó, tá? Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo para o próximo ponto alto. Caminhei com um ponto baixíssimo pro próximo. Agora, aqui, ó, faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixo no mesmo lugar. Fiz o ponto baixo, agora eu laço o fio e vou trabalhar dentro dessas correntinhas aqui, ó, dessa alcinha. Vou trabalhar pontos altos, ó, lacei, fiz um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Fiz dois, vou precisar de um total de quatro. Então, fiz três e quatro pontos altos, ó. Agora, eu vou trabalhar dois pontos altos duplo, que é pra dar aqui uma altura à nossa pétala da flor. Então, laço duas vezes na agulha, volto aqui dentro do círculo, ó, faço um ponto alto duplo. Novamente, laço duas vezes, volto aqui e faço mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um picô de três correntes, ó. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nesse ponto alto, ó, e vou pegar essa alcinha aqui do lado e a alcinha aqui do outro lado. Fecho fazendo um ponto baixo e formei o meu ponto picô. O meu ponto picô. Agora, eu laço duas vezes novamente na agulha, volto aqui, ó, dentro dessa alcinha e vou repetir, ó. Faço um ponto alto duplo. Laço duas vezes, faço mais um ponto alto duplo. A gente vai repetir o que a gente fez aqui, ó, do outro lado, só que o contrário, de cima pra baixo. Então, fiz dois pontos altos duplo. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos normal. Então, fiz um, fiz dois, fiz três e fiz o meu quarto ponto alto. Olha só que linda que fica a pétala. Agora, eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto, venho no próximo, entro no ponto alto, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço o fio, pulo o último ponto alto e já venho dentro da próxima alcinha. Onde eu vou repetir, ó, quatro pontos altos normais, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer dois pontos altos duplo. Fiz um ponto alto duplo e fiz dois pontos altos duplo. Agora, eu subo três correntes, faço o ponto picô em cima desse ponto alto, laço duas vezes e vou repetir, ó. Dois pontos altos duplo e quatro pontos altos normais. Um, dois, três e quatro pontos altos. Terminei aqui, mais uma pétala. Agora, eu venho aqui, ó, pulo um ponto alto, venho no próximo, um ponto baixo. Então, a gente vai repetir, pessoal, essa sequência até ficar com cinco pétalas, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já fiz as cinco pétalas, tá? Ó, ficou assim. E aqui, ó, no último ponto alto que eu fiz, aqui a gente vai ter, ó, o ponto baixo que a gente fez pra iniciar, né? Então, aqui eu vou soltar essa laçadinha, ó, e vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo que eu fiz... Eu fiz e vou entrar nessa alcinha aqui de trás, tá? Eu não entro nessa alcinha aqui da frente. Eu entro nessa alcinha aqui de trás e venho por trás, ó. Venho por trás com a agulha no ponto baixo e puxo essa laçadinha aqui para trás, ó. Puxei aqui para trás. Aqui, agora, eu vou fechar ela e vou fazer uma correntinha aqui, ó, pra finalizar. Vou cortar aqui. E aqui na frente, ó, fica perfeito, ó, tá? Ó, não fica nem nozinho. Então, ele ficou assim, ó, nossa florzinha linda, maravilhosa, super fácil. Olha só. Agora, você pode colocar uma pérola, né, aqui no meio. E a folhinha, eu coloquei apenas duas folhinhas, ó. A folhinha, eu já faço ela e já coloco aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Vou pegar aqui o meu fio na cor verde. Peguei aqui o meu fio, ó, e eu começo ela com o anel mágico também, tá, ó. Faço aqui o anel mágico. Ó, fiz um nozinho, agora eu subo mais duas correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço o fio, aqui eu vou fazer cinco pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho dois. Faço o meu terceiro. Faço o meu quarto ponto alto. E faço o meu quinto ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio duas vezes, vou voltar no anel mágico, e vou fazer dois pontos altos duplo. Então, fiz um ponto alto duplo. Faço dois pontos altos duplo. Então, pessoal, fiz aqui os dois pontos altos duplo, tá? Tive que pausar aqui, que as crianças estavam chamando. Então, vamos lá, ó. Aqui eu fiz, ó, o primeiro que foi a correntinha, que vale com um ponto alto. Depois, eu fiz um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Que totalizou três pontos altos, contando com as correntes iniciais. Depois, eu fiz dois pontos altos duplo. Agora, eu vou fazer, ó, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu ponto alto. Pego as duas laçadinhas aqui do ponto alto. Fecho com um ponto baixo, formando picô. Laço novamente duas vezes, volto no anel mágico. Vou fazer os dois pontos altos duplo. Terminando os dois pontos altos duplo, vou voltar e vou fazer cinco pontos altos, ó. Fiz um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. É praticamente a mesma coisa da pétala da florzinha, tá? Então, aqui, agora, eu vou fechar esse anel mágico, ó. Fechei ele aqui, tá? Eu não fecho ele totalmente, ó, deixo um pouco de espaço. Se você quiser fechar totalmente, você pode fechar. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui de correntinhas. Entro aqui na terceira correntinha e fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Que ele fica assim, ó, a folhinha, ela fica assim, tá? Agora, eu venho aqui, ó. Pego a minha florzinha. No caso, a minha aqui, a colagem, ó, eu deixei três pétalas pra cima e duas para baixo. Então, eu vou entrar aqui do lado, ó. Vou deixar aqui, ó, as três pétalas pra cima. E vou entrar aqui, ó, sendo por trás. Eu vou virar aqui, ó, por trás. Aqui, nesse ponto baixo, eu tenho duas alcinhas, tá? Então, eu vou entrar nessas duas alcinhas. Tem que prestar atenção pra você colocar a folhinha, ela virada pro lado direito, tá? Então, eu vou virar ela aqui, ó, pro lado avesso, pra ficar avesso com avesso. E entro aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo. Vou pegar aqui essas duas alcinhas e vou prender aqui com um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, tá, ó? Vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Então, prendi aqui a minha folhinha, faço uma correntinha. Cortei aqui o meu fio, que eu já prendi aqui a minha folhinha, ó. Ela fica só assim, ó, tá? O acabamento a gente vai fazer depois. E olha só como ela vai ficar aqui, ó, na direção da flor. Quando você for fazer a aplicação, ela fica assim, ó, tá? Aqui a gente vai arrematar esses fios, né, ó. Você pode dar três nozinhos, dois nozinhos, que aqui vai ficar aplicada no pano de prato. Vou fazer novamente mais uma folhinha, ó. E vou grudar ela aqui, ó. Nessa direção aqui, pra ficar as três pontas pra cima e as duas pra baixo. Então, eu vou fazer aqui a minha outra folhinha e venham grudar aqui junto com vocês, tá? Olha só, pessoal, fiz aqui a outra folhinha, tá, ó. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira folhinha. As três pétalas já foram, vai ficar pra cima, né? Eu vou vir aqui, ó, nessa mesma direção aqui, ó. Tá? E vou vir por trás, ó. E vou entrar aqui no ponto baixo, ó. Vou colocar a folhinha para o avesso, né, pra ficar... Entro aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo, por trás. E faço aqui, ó, um ponto baixo, prendendo essa folhinha. Faço uma correntinha, vou cortar o meu fio. E ela fica presa já, ó. Ó, quando você for fazer a aplicação, é só você deixar ela nessa direção que fica o resultado maravilhoso, ó. Eu vou arrematar aqui esse cio, que tem muitos cios aqui pra arrematar. E vou colocar a minha pérola aqui, ó. Aqui você pode colocar uma pérola, né, usa número oito. Ou você pode colocar meia pérola, como eu coloquei aqui, ó. Colei a meia pérola, tá? Então, eu vou... Se caso você não tiver a meia pérola, você coloca a pérola com furinho. É só passar esse mesmo fio aqui, ó, do anel mágico. A gente fechou? Você usa ele pra colocar a pérola, tá? Eu vou arrumar aqui a minha e volto já pra mostrar a vocês. Olha só, pessoal, prontinho. Já fiz os arremates. Olha só que lindeza que fica. Super fácil, bem rapidinho. Olha só que lindo. Aqui eu coloquei uma pérola mesmo, ó. Eu dei um nozinho aqui atrás, tá? Com fio. Já fiz aqui os arremates, ó. Dei nozinhos aqui, ó. Porque eu vou colar, né? Eu vou aplicar no barrado. E ficou essa lindeza aqui. E finalizamos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Na hora que vocês for fazer a aplicação, ó. Dá uma puxadinha aqui na folhinha. Pra ela ficar bem aqui, ó. No pezinho. Pra ficar todos os detalhes aqui. O acabamento bem bonitinho. Pra ela não ficar assim, ó. Tá? Escondidinha. Pra ela sair toda aqui pra fora, ó. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Não esquece de avaliar esse vídeo. Deixa o like, pessoal. Pra mim aqui nesse vídeo. Deixa o joinha. Assim você tá me ajudando bastante. Eu sou grata a todos vocês, tá bom? E deixa aquele comentário. Nem que seja um emoji, uma florzinha. Qualquer coisa. Mas comenta aí no vídeo, tá bom? E vamos interagindo juntos. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.